Sobe nós, sobe nós, derrama o som, derrama o som, confunde o poder, incendeia, 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 do igreja do Senhor, derrama o som, derrama o som, confunde o poder, e reanima, e santifica, incendeia, 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 vamos orar por Fortaleza, presta dois olhos e olhe pela sua cidade, Senhor, derrama o som, Filho do Santo, sou moça e narche fortaleza, sou Dona Cada Jovem aqui, sou Dona Cada Volha, Que seu Espírito Santo Para o poder Como o Senhor volta Derramando santidade Derramando bênção E seu abenço E de caber com o seu Porção do grado É com o Espírito Santo Não vá Sobre nós Sobre nós É a manção É a manção É o fogo e poder Sobre nós É a manção É a manção E santo e vida E sem ter O que é de Senhor É o teu braço Solta a voz na língua dos santos Sorando pela tua cidade Solta a voz Ascoltamos Chega a voz A voz A voz Amor ى